Servidor do judiciário é preso em casa, acusado de fornecer droga para uma criança de apenas 11 anos. Segundo a polícia, os exames toxicológicos realizados na menor apontaram a utilização de substâncias entorpecentes como maconha e cocaína. O auxiliar judiciário Agostinho Gomes de Souza Sobrinho, de 48 anos, foi preso em flagrante por policiais militares na noite da última quarta-feira. O acusado foi pego dentro de sua própria casa, fornecendo drogas a uma criança do sexo feminino de apenas 11 anos de idade. Agostinho, que presta serviços no Fórum Barão do Rio Branco, foi indiciado pelo delegado Rafael Marques e conduzido na sexta-feira ao presídio estadual. Agostinho veio aqui trazido pelos PMs e eles trouxeram uma menor que estava fazendo busca pessoal. E encontraram, sob posse dele, uma menor que estava visivelmente entorpecida. E encontramos com ele materiais tóxicos, entorpecentes. E encontramos também outros materiais de uso pornográfico em posse dele. Ele, por enquanto, da comprovação que a menina estava visivelmente drogada, nós indiciamos com base no artigo 243 do ECA e estamos investigando o restante do caso. E ele, quando foi encontrado, ele também não estava em condições normais, também estava visivelmente embriagado e também não estava trajando todas as suas roupas. Foi feito o exame toxicológico na criança? Foi feito o exame toxicológico na criança. Positivo para cocaína e maconha. Agostinho tenta se defender das acusações, atribuindo a maior culpa aos outros envolvidos neste crime. Sobretudo, a um homem identificado até o momento como Joia, que seria o aliciador de menores, principalmente da menor de 11 anos, vítima deste caso. A outra pessoa envolvida é uma mulher, conhecida como Foguinho, que já era procurada pela justiça e encontra-se recolhida ao presídio estadual. O senhor está sendo preso acusado de quê? De ter dado droga para o menor. De ter aliciado um homem menor de 11 anos. Não, não aliciado não. Ter dado droga para o menor. O senhor se considera inocente? Eu totalmente. Assim, inocente não tanto porque, né, sabendo que eu não posso dar dinheiro para uma menor usar droga, né. O senhor deu dinheiro? Eu não dei o dinheiro para ela. Deu dinheiro para o Joia. Para o Joia comprar droga para o senhor e para ela? É, para mim e para ele. Agora, como ele, a Lidoarda, é amiga dele, então acho que ele dividiu, né, entre eles dois. Mas tudo dentro da sua casa? Não, em casa não. Fora de casa. Mas o senhor é consciente de que tinha uma criança envolvida nessa história? Sabe, eu estava consciente. Esse é o seu erro? É, esse foi o erro. Procuramos a dona de casa, Maria Onísia da Silva, mãe da menor vítima do caso. Segundo ela, não tinha certeza que a filha estava envolvida com drogas. Mas sabia que a menina estava sendo induzida à prática de prostituição e pedofilia. Tenho visto falar, né, mas eu não vi ela fumando, não. Mas a senhora também tinha conhecimento que alguém estava aliciando ela, levando ela para prostituição ou para algum tipo de aliciamento sexual? Eu estava se mandando a foguinha, eu peguei a foguinha, dei uma pinela testada aqui. Aí depois o Mujó ia ver aqui com a história de dar uma ajuda, levar ela para ajudar e tal. Aí, sei que eu falei, não. Aí depois eu subi e disse que ele botava ela na esquina. Para se prostituir? Sim. A dona Maria Soria, inclusive, está sendo ameaçada. Sua filha, principalmente, estão sendo ameaçadas de morte, é isso? Foi, chegou a tal de Maria do Amor, chegou ontem à noite aqui. Aí falou, Maria, cadê tua filha? Eu digo, está aí. Não que ela está lá no trapichão e dormindo, eu digo, dormindo não. Tenho testemunho como ela passou a noite dormindo aqui. Depois que eu fui na delegacia, ela não saiu mais. Aí ela disse, é porque tem um homem aí que anda dizendo que se pegar ela, vai matar ela. A senhora sabe quem é esse homem? Conheço não. Eu digo quem é, ela disse, não sei, é uma pessoa aí. O que a senhora espera, dona Maria? Eu espero que eu nem dormi, eu não durmo mais de dia com medo. A senhora espera a proteção da polícia? Eu espero, né? A polícia espera, nas próximas horas, prender as outras pessoas acusadas de envolvimento neste crime. Sobretudo, o homem identificado até o momento apenas como joia. E aí E aí